Eu venho essencialmente a trazer uma mensagem que é pouco comum nestas áreas. Gostava de vos falar sobre esperança. E para vos falar sobre esperança, e naturalmente que nos rebatemos às questões de património, para vos falar de esperança, gostava de vos falar de futuro, e o futuro são os mais jovens. E gostava também de vos contar uma história, ou seja, começar por aí a contar uma história que é, começa lá atrás, há mais de 10 anos, onde me pediram no Ignite para... Deram-me 5 minutos para salvar o mundo. E eu acho que venho aqui dizer que tenho falhado, mas não tenho falhado só eu, temos falhado todos nesta forma de estar e de olhar, do espaço que dedicamos ao próximo. Portanto, sou um falhado. Todos nós, se calhar, que estamos aqui somos uns falhados, mas não desistimos. Isto também é uma mensagem de esperança, necessariamente. Também lá atrás, porque todos nós temos um lá atrás, quando queremos falar de futuro, porque isso é que nos permite entender exatamente qual é a mensagem e a coisa que aqui trazemos. E lá atrás também, escrevendo eu um livro a propósito das organizações, da maneira como estamos na economia, chamado Dharma Marketing, eu comecei por colocar umas questões às quais a maior parte das pessoas achava que era um despropósito. E a questão principal é que pretendi responder nesse livro foi está mais preocupado com o fim do mês ou com o fim do mundo. Estávamos em 2009, 2010, e a meia parte das pessoas ria-se quando lia os estiramentos que eu colocava no livro. E algumas pessoas respondiam-me por uma questão de simpatia, ou até de uma forma de me desafiar. E então as pessoas diziam-me, entre estar mais preocupado com o fim do mês ou com o fim do mundo, a maior parte das pessoas dizia, estou preocupado com o fim do mês porque tenho de pagar as contas. A questão que era sugerida a seguir no próprio livro, era tão simples quanto essa, de que é que adianta eu ter dinheiro para pagar as minhas contas se já não houver muito? Estávamos lá atrás há mais de 10 anos e hoje nós evoluímos. Ou seja, colocando esta questão, a meia parte das pessoas não iria reagir da mesma forma. Ou seja, haveria muito mais contemplação e a resposta não teria que ser necessariamente esta, estou preocupado em pagar as contas no final do mês. E haveria muita gente que começa, ou começaria a estar hoje, preocupada com o fim do mundo. Se hoje toda a gente aceita que não há bons empregos num planeta deserto, e apesar disso, há muitas circunstâncias que vão sugerindo novas dificuldades. E também gostava de vos falar sobre isso. Falar sobre isso porquê? Porque sou coendária da consciência essencialmente, e o que é que é isto da consciência? Nós utilizamos a palavra e nem todos temos bem a ideia do que é que estamos a dizer. A consciência é uma instância subjetiva que nos permite perceber que estamos aqui, e, portanto, que existimos, 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 em vários planos, e que podemos interferir sobre aquilo que consideramos ser o logos, a realidade. Ou seja, nós temos esta capacidade, possuímos uma consciência que nos permite um nível de intervenção que nós supomos que é superior aos tantos seres essenciantes da natureza. Portanto, este é o grande desafio que se coloca a qualquer ecologista, o desafio da consciência, mas também esta ideia que é comum ao propósito que nos junta aqui hoje. Que esta ideia de património, o que é que é o património? É a responsabilidade que nós temos, o compromisso que nós temos, quando pensamos o património nesta área, em deixar ficar o mundo melhor aos outros. E, infelizmente, também temos falhado, temos falhado nesse propósito. Ou seja, uma herança é qualquer coisa que vale a pena. E é por isso que é importante nós falarmos, quando pensamos o clima, quando pensamos o ambiente, é por isso que é importante nós termos esta ideia de que devemos partir de forma muito clara, de um propósito de deixar ficar o mundo melhor, deixar ficar o mundo regenerado, entregar qualquer coisa melhor do que o que recebemos. Isto faz-me recordar necessariamente que entre a consciência e entre o património há algo, há uma dimensão de tudo isto que nos liga. E essa é a dimensão da natureza, a nossa irmã-mãe-natureza. Ou seja, nós não podemos separar natureza do património, não podemos separar natureza, património e consciência. Mas tudo isto se perdeu um pouco, e a maior parte dos livros que eu escrevi, há pouco falávamos do primeiro livro que escrevi, a maior parte dos livros que escrevi foi um pouco nesta tentativa de perceber onde é que nós nos perdemos. Onde nós nos perdemos tem muito a ver com esta causa comum, que é aquilo também que nos liga. Onde é que nós nos perdemos? E depois de ter escrito muito sobre o medo, sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre circunstâncias que eram mal atendidas antes da pandemia, eu comecei a ser solicitado como autor e como palestrante para falar sobre questões emocionais. E foi nesse desafio, que fui-me deslocando a várias partes do país a falar sobre todos estes desafios, destas questões emocionais, que um dia surgiu um convite para eu escrever um livro que está concretizado já há dois anos, que se chama, isto não é uma invenção, é com ansiedade e futuro do planeta. O convite surge a propósito de um festival que existe já há sete anos, que anda um pouco por todo o país, penso que não só em Portugal continental, mas também nas ilhas, nas últimas edições tem acontecido isso, que é o Festival Mental, que é um festival dedicado à cultura, à arte, ao cinema especialmente, às artes em geral, onde se tenta de algum modo participar na construção do mundo melhor através de um entendimento que é possível também, através das artes em geral, condicionarmos ou elevarmos a saúde mental dos portugueses e todos aqueles que de algum modo assistem ao festival. O desafio é-me colocado porquê? Porque eu de facto tinha feito bastante trabalho na área emocional. E volto a dizer que estou aqui como uma pessoa derrotada, portanto estou aqui perfeitamente convencido que não consegui salvar o mundo lá atrás quando não me deram cinco minutos no Ignite, que me disseram cinco minutos para falar como é que salvámos o mundo, não é? E eu percebi que era pouco tempo, não é? Mas um minuto que seja, um minuto que seja, todos nós aceitamos este desafio, um minuto que seja pode ser importante. E ao escrever este livro, eu deparei-me com uma condição, para mim, completamente nova, e penso que para a maior parte das pessoas que trabalham nesta área, que é, pediam para escrever um livro, o professor é com ansiedade, não havia nada em concreto em português, tinha-se refletido muito pouco, havia umas notícias de 2012, 2015, e eu tinha um problema sério, que era como é que se escreve a palavra. Ou seja, como é que se escreve um livro a propósito de um tema em que nós não sabemos como é que se escreve a palavra. Ou seja, como é que eu vou pôr? É separado, é tudo junto. Como é que é escrever um livro por causa de uma palavra que não existe no nosso léxico? Portanto, logo aí, cuidei, entendi que ia ter problemas. E tive, de facto. Quais foram os problemas que eu, aí lá atrás, encontrei relativamente a esta questão da eco-ansiedade? Simples. Em termos linguísticos, em termos semióticos. Os psicólogos, estamos a falar de submental, os psicólogos não estavam de acordo de facto não se tratasse de uma ansiedade só. É que a ansiedade o que é que é? De algum modo, é um estado extremo de ansiedade derivado de quê? Derivado da ausência, do entendimento, do desaparecimento da natureza das nossas próprias vidas. Há pouco eu dizia, vou falar de jovens, porque esta é uma condição que eu encontrei também quase que especificamente junto dos mais jovens. Mas voltemos então à questão. ansiedade é qualquer coisa que faz parte da nossa maneira de estar, tira-nos muitas vezes do sítio, é muito importante, mas quando é um estado agudo temos de perceber qual é que é a origem e então haveria já análises suficientes em diversas revistas médicas e também algumas da área da natureza e não bastaria irmos a 2015, 2012. Havia já um livro que nos falava sobre isto, um livro de Louvre que nos falava a propósito da última carência na natureza, que dizia a natureza está a desaparecer da vida das nossas crianças e isso vai nos trazer a problemas a vários níveis, seja anímicos, seja biológicos, seja físicos. Mas portanto, vamos voltar então à questão da palavra. Não sabia como é que se escrevia a palavra, os psicólogos diziam não, não é nada, não existe, é com ansiedade, não existe, existe sim a ansiedade e há vários fatores que provocam ansiedade. Os ecologistas também, pretendendo os ecologistas falarem a propósito daquilo que a maior parte deles não sabem, que é de saúde mental, diziam não, isso é um disparate. Aliás, até houve um indivíduo que se intitula ecologista que escreveu um artigo a propósito do livro em que começava quando se referia à questão, de uma forma brejeira, dizia uma palavra que ele próprio também inventou, ou seja, já há duas palavras inventadas, ele falava em ecocagança, não é? Portanto, ou seja, lá estão os ecologistas, ou os supostos ecologistas, a inventar palavras para se mostrarem, para se tornarem mais salientes. de facto, estávamos perante uma palavra nova, que não era compreendida pelos psicólogos, não era compreendida pelos ecologistas, isto trouxe-me muitas contrariedades ao longo do tempo, em que escrevi o livro, depois não, depois as pessoas perceberam, depois as pessoas carinharam o tema, sendo que o tema já era, no Festival de Saúde Mental, já era um tema a ser tratado. Portanto, no concreto, o trabalho de campo que eu fiz trouxe uma ideia muito clara a propósito do que é que é eco-ansiedade e porquê que temos uma Greta Thunberg, uma miúda, uma rapariga, porquê que a ansiedade afeta a incensão de jovens, em especial do sexo feminino, e percebi, finalmente, porquê que estava a haver levantamento por parte dos jovens, o que era isto das greves climáticas, o que é isto do ativismo climático partindo dos jovens, e a importância que tudo isto tem. Ou seja, perante a perda de natureza, os jovens começaram-se a manifestar por via de quê? Por via do mal-estar, do mal-estar anímico, de uma condição de baixa saúde mental, e nós, os mais velhos, aqueles que nos sentimos ainda hoje incapazes de lhes entregar o mundo melhor, somos confrontados finalmente com a realidade. É que os jovens perceberam que afinal, ao contrário do que eles imaginavam, os mais velhos, nós, não fomos capazes de resolver o programa e não estamos a ser capazes de resolver o programa. Isto é que nós temos de entender de facto. Soluções. Soluções. Soluções são todas aquelas que os jovens já estão a organizar, eles estão-se a organizar em termos de comunidades de transição. Ou seja, estes grupos de ativistas jovens não são mais do que isso. São uma forma de dividir entre eles o mal-estar emocional, uma forma de entender e de lidar com aquilo que eles consideram ser uma forma de algum modo que lhes baixa a saúde mental. Portanto, criar comunidades de transição através do ativismo é qualquer coisa que resulta de facto junto a estes momentos de jovens. É muito difícil falar sobre estes assuntos que os mais velhos. Porque são pessoas novas, porque os psicólogos, como eu dizia, enfrentam isto de uma maneira ainda com alguma desconfiança, dos ecologistas também, mas qual é a grande notícia e a boa notícia que eu hoje aqui trago? Eu prometi, eu comecei a minha talk dizendo isto a mim, venho falar de jovens e trago uma mensagem de expressão. É que depois eu poderia estar aqui a horas a falar sobre as contrariedades que encontrei, a falta de compreensão, do quanto se sofre, do quanto se sofre quando se tem a consciência. Encontrei jovens que me dizem eu não quero ter filhos porque de facto este mundo não é capaz de acolher pessoas em condições suficientes. Encontrei jovens de facto em grande sofrimento. Há de facto, ainda falta muito em Portugal aquilo que é considerado as soluções ou as terapias da área da ecopsicologia muito ligadas a este entendimento de partida de que de facto estes jovens sofrem por ausência da natureza. Mas qual é que é a boa notícia? A boa notícia é que depois de ter escrito este livro fui convidado e continuo a ser convidado a vir falar sobre o tema. Invariavelmente no final seja conferência seja de uma conversa que eu vou fazer nas escolas seja com jovens até por vezes com níveis mais intermediários ainda pré-adolescentes e adolescentes a grande novidade é que de facto eu saio de lá sempre com uma ideia muito clara é que aqueles jovens aqueles miúdos que me chamaram para falar com eles eles sabem mais sobre a comissiedade do que eu sabem muito mais eles estudaram o assunto eles interessaram-se pelo assunto e estou perfeitamente convencido que também eles por via disso desse desassociego que é muito importante esse desassociego que muitos destes jovens têm por via disso nós temos capacidade para do ponto de vista da análise crítica temos capacidade para identificar nestes jovens a possibilidade de mudarem o jogo quando se diz assim bom os jovens substituíram a paisagem não foram os jovens que substituíram a paisagem nós é que lhes retiramos a paisagem e lhe demos de facto aquilo que é que são são as tecnologias de algum modo eles entram em contato com a natureza entram em contato com estes programas com ecologia com todas estas questões através dos seus esportes tecnológicos melhor seria melhor seria que fosse através da natureza mas isto não é uma condição que lhes deve ser atribuída por si só e à partida portanto termino dizendo de facto tenho consciência que o mundo será melhor também por via da intervenção destes jovens ativistas estamos a falar do clima e do ambiente obrigado do clima 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 do clima